Olha só esse look, linda. Estou com o Dudu Fashion. Dudu, conta pra gente como que foi essa inspiração dessa linda, linda, linda roupa. Menina, todo ano é uma loucura, né? Porque a gente vem se preparando o ano inteiro pra vir o quanto mais brilhante, o quanto mais chamativo, pra gente mostrar realmente a nossa representatividade. Eu como artista, a gente planeja o ano inteiro esse brilho. Então eu fui, chamei a minha colega Spencer que está aqui, ela que me vestiu hoje maravilhosamente bem. E foi inspirado nesse vermelho, nesse sangue, mas não é o sangue triste, é o sangue do amor. Porque o que a gente busca é o amor sempre. A gente está comemorando hoje, né? Liberdade, democracia. O que isso reflete a você? Nossa senhora, muita coisa. Eu como artista, homem cis, né? Durante o dia e me transformar em drag queen, me traz uma representatividade onde a gente bosta pro outro a importância da gente estar colorindo, de ser colorido, de continuar colorindo todos os espaços onde a gente vai. A parada, essa 24ª parada, vem trazendo mais vezes, né? Vai chamando mais a gente pra esse colorido, pra essa cidade, pra esse país mais diverso e inclusivo, que é o que a gente merece. Eu sou empresário, né? No ramo da beleza, drag queen. Faço movimento em escolas municipais e em escolas estaduais. A gente está sempre incluindo a nossa galera pra entender o que somos, o que faremos e onde estamos.